Boletins do Sírio de Nazaré. Oferecimento A Vistão. Forte como a fé. A província do Pará, unidos numa só fé. Líder. Tudo para o seu Sírio, num só lugar. TV Marajoara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua. É Sírio Outra Vez. Edição de número 231. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, instalou uma unidade móvel ao lado da Basílica de Nazaré, em Belém, para oferecer vacinas contra diversas doenças e testes de Covid-19 para romeiros e turistas que visitam a capital paraense durante o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A ação, que vai até o dia 21 de outubro, disponibiliza oito tipos de vacinas. Os interessados devem levar a carteira de vacinação. Somente pessoas que apresentarem sintomas gripais, como tosse, coriza, febre e dor de garganta, poderão fazer o teste de Covid-19. Sírio de Nazaré 2023, Grupo Marajoara, uma equipe de fé. Boletins do Sírio de Nazaré. Oferecimento A Vistão. Forte como a fé. A província do Pará, unidos numa só fé. Líder. Tudo para o seu Sírio, num só lugar. TV Marajoara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua. TV Marajoara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua. TV Marajata 50.1. A primeira e única TV. Oijo Marajoara 50.3. A primeira e única TV. informational informative sobreavißimente. TV Marajata.